Não há mais o que falar Pois sempre que eu chego você não está Não há mais pra onde olhar Porque tudo que eu vejo é a chuva passar Chegou a noite, eu já pensei em tudo que fiz O que conquistei hoje foi ter o prazer de ser feliz Pois eu não saio daqui O mundo gira a minha volta e eu não posso fugir O tempo passa, a vida sem graça Assim que te vejo é um novo desejo Eu minho meu sonho e só deixo ao mesmo Não sei o que rola quando eu te vejo Mas vem escrever esse texto aqui Você me toca de um jeito Eu sinto dentro do peito Sentimento perfeito Eu lembro assim que me deito Só que quando me abraço O mundo fica sem graça O que é que eu faço? Não tenho o que satisfaçar Não há mais o que falar Pois sempre que eu chego você não está Não há mais pra onde olhar Porque tudo que eu vejo é a chuva passar E eu acordei hoje no curto percurso O recurso já faço discurso Pra quem quiser que entre nesse concurso Que eu vou mostrar pro mundo Se perguntou não tô mudando de assunto O que eu tô falando é só um pouco mais profundo Que eu quero te ver O pensamento tá maldado Não sai de você Eu realmente não entendo porquê Esse é o problema pra quem ama você Assim que sai pra te ver É, não dá pra esquecer Ah, escuta bem Que eu não tô fazendo drama Você sabe que eu tenho essa fama Mas desencana porquê Esse é o problema pra quem ama você Assim que sai pra te ver É, não dá pra esquecer Só, não dá pra esquecer Você me toca de um jeito Eu sinto dentro do peito Sentimento perfeito Eu lembro assim que me deita Só que quando me abraço O mundo fica sem graça O que quer que eu faça Não tenho que satisfaça Não há mais o que falar Pois sempre que eu chego Você não está Não há mais pra onde olhar Porque tudo que eu vejo É a chuva passar Não há mais o que falar Pois sempre que eu chego Você não está Não há mais pra onde olhar Porque tudo que eu vejo É a chuva passar O que eu vejo É a chuva passar É a chuva passar